Gente, eu sou muito doido essa noite. Nossa, eu acordei. Sabe assim, querendo chorar? Nossa, eu estava preso num labirinto. E apareceu um negócio chinês, japonês, sei lá, sabe? E depois que eu dei uma camisa, um passarinho cagou na minha camisa, eu fiquei sem camisa, eu dei meu chinelo para uma outra pessoa. E eu pedindo, Deus, socorro, socorro. Aí eu tinha que pegar um ônibus. Aí dentro do ônibus, como se fosse um indiano, vendeu uma camisa, falou que era do filho dele, uma camisa vermelha, aí eu vesti a camisa. Falou que a camisa ia impor respeito. E... Só sei que eu estava desesperado, no sonho todo. Aí depois eu estava na sala de aula, eu estava com fome, e tinha uma vitamina, aí a minha colega que se chama Penha, né? Que assim, foi a pedra. Ela derrubou o suco, jogou fora, na verdade, jogou fora a vitamina, ao invés de me dar. E eu fui ficando triste. O sonho todo me deixando triste. Primeiro preso num labirinto. Depois, sem camisa, sem chinelo, passarinho em caga em cima de mim, sem comida. E... E teve uma hora lá que também tem um destruidor. Ele começou a destruir tudo, começou... Era um vilarejo. Começou a destruir tudo do vilarejo. E o pessoal falando assim, foge, foge. Foi nessa hora que eu fugi, que eu entrei dentro e sem ônibus. É... E por mais que as pessoas tentassem lutar, tivessem poderes contra esse homem, ele não conseguia. Juntava todo mundo, mas não conseguia. É o anticristo, né? O anticristo. E... O livro fala que a nossa justiça é como trapos de imundície. A imundície lá do passarinho que cagou em cima de mim, né? E ele me vestiu com camisa vermelha, simbolizando o sangue de Jesus, que era do filho dele. E ele falou que era do filho dele. Que com essa camisa eu ia impor respeito. E... Depois, no começo, quando eu estava preso no labirinto, eu tinha que atravessar uma janela com grade e tentaram me prender. Algumas pessoas me ajudaram. Nossa, foi horrível. Foi horrível esse sonho de hoje. Acordei assim, sem ar, sabe, chorando. Aí, com uma música. Estou até ouvindo ela agora. Acordei também com uma música. No sonho, começou a tocar essa música. Eu tive fome, estive preso, estive nu. E tu me vestiste. Foi esse versículo que... que eu lembrei. Porque eu estava preso num labirinto. Estava com fome. Alguém lá parece que me deu alguma coisa para comer. Estive nu. sem camisa, porque o passarinho tinha cagado. E foi aí que eu fui para o ponto de ônibus. E dentro do ônibus ele me deu uma veste nova. Bem diferente. Uma camisa vermelha. A música fala... Um grande amigo em ti achei. É... Um grande amigo em ti achei. É... Eu passei um desespero lá. Passei um desespero. Um desespero. Querendo... Acordando, querendo chorar. A noite toda correndo. Sabe... Nossa, meu Deus do céu. Foi horrível. O tempo todo precisando de algo. Sabe? O tempo todo precisando de algo. Tinha um rapaz lá que estava querendo roubar umas chaves. Eu falei com ele que se ele roubasse as chaves. Era como se fosse as chaves do labirinto. Ele ia ficar preso lá para sempre. E tinha pessoas que ficavam presas lá. Sabe o que me lembra? Aquele filme peregrino. Que as pessoas queriam... Atalhos, sabe? Seguiam por atalhos. E morriam lá. Lembra isso. E o que mais me chamou a atenção... Que o cenário todo era... O destino do japonês, chinês... É o dragão, né? Que comanda o mundo. É o dragão que está comandando o mundo. O satanás. O mundo de as malignas da palavra. E quem me salvou... Quem me... Salvou... Quem estava dentro do ânus... Era um indiano. Ele parecia com Jesus. A pele queimada de sol. Parecia o cabelo preto. Parecia um indiano. Lembra muito de Jesus. Jesus que eu vi. Quando ele apareceu aqui no quarto pra mim. Oi, Ricardo. Bom dia. Tudo bem? Gente, que sonho, né? Que sonho, assim... É... Ao mesmo tempo que ele foi pesado... Em tudo que você passou... Você teve resposta. Você não ficou sozinho. Você recebeu a camisa. De alguma forma, você parece ter comido alguma coisa. Você saiu do labirinto. Você passou pela situação. Mas você teve ajuda. Socorro. E... Eu acho que essa é a mensagem. Que... Você está recebendo. E é a mensagem do sonho pra todos nós. Que... Passando o que você tiver que passar... Você vai... Ter respostas do Senhor. Ele está do seu lado. Foi isso que entendi, querido.